Copa Grande, Esmeraldas, faça parte você também Começando aqui com o secretário de cultura, Dani Ó Dani, mais uma vez marcando presença e a cultura apoiando E dessa vez um jogão, hoje foi quente Pô, foi bacana né, apertado aí 2x1 no final Fidalgo jogou muito Estão preparando aqui, e na verdade a gente tá aí trabalhando apoiar Cerimônia Tentando apoiar aí o futebol e o esporte Da oitava Copa PL Agora vem os campeonatos de base, o campeonato de Pedro Leopoldo Sim, agora vai vir mais Um jogo diferente, uma final à noite Quarta-feira, com muito público Com muitas pessoas assistindo Isso foi muito legal Com certeza, e esse ano tem o campeonato feminino também Que vai rolar tranquilo lá no Ceféu também A prefeição de Pedro Leopoldo, parabéns A prefeição de esporte, cultura E a eleição de vários campeonatos aqui em Pedro Leopoldo E aumentou o número de campeonatos É, na verdade a gente aumentou no ano passado E ano que vem, vem mais Deus quiser, tem mais surpresa aí Sempre pra mais Vamos tentar incentivar É, com uma organização Muito obrigado Chegou na final Aqui tem que refeitar essa camisa Que é Santa Cruz e pronto, véi Tá certo Muita emoção Aqui pela equipe Daí logo Daí logo